Oi pessoal, aqui é o Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre como não enjoar de estudar russo, mas também serve para qualquer idioma que você estiver estudando. Então, eu quero falar sobre isso porque eu sei que tem muita gente que começa a estudar, mas a pessoa enjoa, e conforme ela vai enjoando, ela também vai parando de estudar, até que chegar uma hora que ela parou de estudar por completo e aí ela não aprende o idioma que ela tanto queria aprender, tá? Então a gente vai falar sobre isso, tá? E eu acho que eu tenho muita autoridade para falar sobre isso porque eu venho aprendendo o idioma sozinho, né? E isso sempre aconteceu comigo, eu sempre enjoei, mas eu sempre dou uma volta por cima e eu continuo estudando apesar de eu estar enjoado ou não. Então, sempre que isso acontece, eu sempre tenho uma solução rápida e é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então vamos lá que eu vou começar. Bom, deixa eu abrir isso aqui, aqui eu vou explicar para vocês que tem um conceito que se chama que o Steve Kaufman, um velhinho de 75 anos que fala uns 17 idiomas, ou 16, eu não sei se é 16 ou 17, mas é um desses dois, tá? 75 anos ele fala muito sobre esse conceito de novelty, que novelty, a gente vê na tradução, significa uma novidade, né? Uma coisa nova, é uma variedade. Aplicar o conceito de novelty é você variar, porque o nosso cérebro ele gosta de variações, ele gosta de coisas novas. A gente está sempre buscando novelty, a gente está sempre buscando alguma coisa nova. Se você fazer uma coisa repetitivamente, várias vezes, você vai enjoar até que chega uma hora que você vai parar de fazer aquilo, é muito chato. Então, novelty é uma coisa que deixa o nosso cérebro mais saudável. A gente quer viajar, a gente quer ter experiências novas, a gente quer passar por situações que a gente nunca passou antes, a gente quer aquilo que a gente não tem. Ou seja, naturalmente, a gente está buscando novelty, a gente está buscando novidade e variação. Tudo que varia é bom para o cérebro. Então, como que a gente faz para aplicar esse conceito à aprendizagem de idiomas? Vamos lá, aqui eu tenho, varia o que você estuda e como você estuda. Vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer isso na prática. Vamos lá, atualmente, atualmente eu estava estudando esse texto aqui em russo, tá? Isso aqui é um texto, né? Eu estudei esse texto inteiro e, por sinal, nesse texto aqui inteiro, em russo, olha só o tamanho do texto, apenas quatro palavras eu não sabia, ok? Então, eu peguei esse texto e o meu objetivo com ele era pesquisar tudo aquilo que eu não entendia, né? Todas as palavras desconhecidas eu iria pesquisar o significado dela e aprender elas. Eu ia fazer isso com esse texto inteiro, mas acabou que eu já sabia tanto russo que apenas quatro palavras eram desconhecidas para mim. Esse é um método de estudos, tá? É um dos métodos de estudo que eu uso. Que a base dele, a base desse método é você transformar um conteúdo incompreensível em incompreensível. Então, você vai pegar algo que você não entende, você vai estudar aquilo até que você possa entender aquilo, tá? Essa é a base. E isso, você pode fazer isso de várias maneiras. Essa aqui é uma delas, né? Você vai pegar um texto e você vai estudar eles, vai estudar ele, né? Esse texto. Digamos que eu fiz isso por um bom tempo e aí eu enjoei. Como a gente enjoa, é assim, é óbvio que a gente vai parando aos pouquinhos até que chega uma hora que a gente para por completo. O que eu faço para não enjoar? Eu vou mudar a forma que eu aprendo, né? Por exemplo, temos um site aqui que se chama Tatoeba. Nesse site aqui, que eu recomendo bastante para vocês, vocês vêm aqui e aqui vocês colocam um idioma. Ele é como se fosse um dicionário de frases, tá? Ele vai te mostrar um monte de frases e a tradução dessas frases. Então, aqui eu coloco russo porque eu quero frases em russo e eu quero a tradução dessas frases em português. E aqui eu preciso colocar uma palavra, né? Já tem várias aqui que eu pesquisei, mas eu vou pegar essas aqui mesmo. Deixa eu ver. Na verdade, não. Vou pegar aqui do textinho que eu estava estudando, né? Vou fazer uma demonstração para vocês. Vou pegar... Não, vamos pegar uma frase melhor. Tá, essa aqui. Uma frase não, uma palavra, né? E aqui eu vou colocar essa palavra. Vou dar uma busca aqui nela. E aí o site vai me achar várias frases com essa palavra que eu pesquisei, tá? Então, tem várias frases aqui, ó. Tem a tradução dela. Tem tudo isso aí. No começo, é muito fácil. São as frases mais simples, né? Ele separa por dificuldade. Mas conforme você vai passando aqui, ó, página 2, página 3, 4, as frases vão ficando um pouco mais complexas e maiores. Então, vou colocar aqui na página 6. Então, olha só. Aqui na página 6, eu já tenho umas frases um pouquinho mais complexas. Então, ao invés de eu estudar um texto completo, onde eu vou procurar o significado de todas as palavras que eu não conheço, eu vou fazer isso com frases agora. Então, eu troquei o texto por frases. Frases são menores e, portanto, o método, ele deu uma modificada, né? Uma pequena modificada. Então, é assim que a gente pode aplicar o conceito de novelty, que é variedade, né? Você estudar, fazer alguma coisa de novo, uma coisa diferente. Então, é assim que você pode não enjoar de estudar. Esse aqui é só um dos métodos, tá? Que eu uso. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. A mesma coisa do texto. Eu não vou entrar muito a fundo, tá? E como que eu estudo um texto, como que eu estudo uma frase, eu não vou entrar muito a fundo nisso, tá? Nesse vídeo aqui. Eu só tô mostrando o conceito pra vocês, pra vocês saberem como funciona. Mais uma forma que a gente pode fazer isso. Essas frases aqui, elas não têm áudio, tá? Então, mais uma forma que a gente pode fazer isso é vindo aqui, ó. E aqui ele vai mostrar pra gente todas aquelas frases que têm áudio, tá? Que têm áudio junto. Então, aqui tem vários idiomas, ó. Vou colocar aqui no idioma russo. E aqui eu tenho várias frases em russo com áudio, tá? Você pode apertar aqui nesse jogo da velha, tá? Nessa hashtag. E aqui já vai aparecer pra mim a frase em russo. E aqui tá o áudio dela, ó. E aqui tem todas as traduções, tá? Em todos os idiomas aí que tiver aqui. Então, aqui tem inglês, ó. Geralmente eu uso a tradução em inglês. Às vezes tem tradução em português também, que eu também posso usar. Quase sempre tem, né? Nessa aqui não tem. Mas às vezes tem. Então, isso aqui já é outra variação, tá? Agora eu já tô estudando algo com áudio. Se eu quiser estudar outra coisa também. Vamos aqui nesse site aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Ah, e outra coisa que vocês podem fazer é simplesmente mudar o que você tá estudando, tá? Essa aqui eu tô mostrando como mudar a forma que você estuda, mas você também pode mudar o que você tá estudando. Então, se eu tô estudando esse texto aqui e o texto ficou chato, eu tô vendo que eu tô desistindo, não tô mais querendo estudar ele. Eu vou passar pra outro texto, né? Mais tarde, quando der vontade, eu volto pra esse texto aqui. Isso aqui, galera, a gente tá estudando de uma forma autodidata, né? Você que escolhe o que você vai estudar, como você vai estudar, por quanto tempo você vai estudar. Então, o objetivo é você fazer com que isso não seja chato. Porque se tiver chato, você não vai aprender. Mas se você tá com vontade de aprender, é aí que você aprende de verdade. Então, se ficou chato, para. Estuda outra coisa. O importante é estudar. Não importa como, não importa o que você estuda. Beleza? Então, aqui nesse site, a gente tem umas coisas bem legais aqui, tá? Que poucas pessoas sabem. Vou mostrar pra vocês. Vocês clicam aqui, ó. Desce aqui um pouquinho. E aqui a gente procura o idioma que você tá estudando. No meu caso é o russo, então eu vou aqui, ó. Useful phrases in Russian. Então, aqui a gente tem várias frases úteis em russo, né? Então, nós temos, assim, frases do cotidiano. Frases relacionadas a banco. Frases de, né? Sei lá, de se comunicar pra chegar no lugar onde você quer chegar. Fazer compras. Tudo isso aqui. Aqui tem as categorias. Então, vamos lá. Colocar essas frases aqui, né? Frases do cotidiano. E aqui tem várias frases, ó. Essas frases bem simples, assim, do cotidiano que a gente usa aqui e ali. Então, são bem interessantes de você estudar isso. Aqui a gente tem o áudio dela, né? Então, digamos que eu quero aprender isso aqui, ó. Então, eu vou clicar nela. E aqui eu tenho a pronúncia, né? Essa frase sendo pronunciada por várias pessoas. Esse site aqui, ele serve pra você aprender a pronúncia das palavras, tá? Então, se você não souber como pronunciar uma palavra, você vem aqui, ó. Copia a palavra. Você vem aqui, você cola e você dá um enter. E aí, vai aparecer um monte de nativos pronunciando aquela palavra pra você. E você vai saber como pronunciar a palavra da forma correta. Então, aqui é uma frase. E aqui tem várias pronúncias, ó. Tem tempo pra baltar. Tem tempo pra baltar. Tem tempo pra baltar. Então, tem várias pessoas pronunciando a mesma frase. E você aperta aqui, ó. E você pode baixar essa frase pra você colocar lá no seu Anki e usar. Então, é isso. Já mudei isso. Você tá vendo? Vocês tão vendo que eu tô mudando o que que eu tô estudando? O conceito por trás é o mesmo, né? Você pegar um conteúdo que você não entende, você estudar ele e você passar a entender. Cada frase nova que você entende, cada palavra, cada expressão que você entende, você vai estar um passo mais próximo, né? Vai estar um passo mais próximo da fluência. Então, é assim que a gente aprende um idioma. Conforme você entende, você aprende. Então, quanto mais você entender, mais você tá aprendendo. Então, é isso. Então, essa é uma das maneiras que eu uso pra não enjoar, né? É mudar o que eu tô estudando e mudar também de onde eu tô estudando, né? Se eu tô estudando de um texto, se eu tô estudando de um site, se eu tô estudando de uma frase, de um livro. Então, essa é uma das variações. Bom, uma outra coisa que a gente pode fazer pra não enjoar de estudar, é a gente assistir alguma coisa ou ouvir alguma coisa que normalmente a gente não faria, né? Assistir ali alguma coisa diferente que você não assistiria com frequência. Então, vou mostrar pra vocês aqui agora. Deixa eu ir aqui no meu canal do YouTube. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui no YouTube. Então, recentemente, eu tava um pouco enjoado da língua russa, né? Tava enjoado. Parece que tudo parecia igual, não tinha nada de diferente. Então, eu decidi fazer alguma coisa que normalmente eu não faria no idioma russo. O que que eu fiz? Eu procurei por um canal de comédia em russo, né? Esses YouTubes, assim, que fazem vídeos engraçados. E eu comecei a assistir ele. Eu vi que eu gostei, né? O meu interesse pela língua russa voltou. Mas... E isso foi muito bom porque isso me fez não desistir de continuar estudando. Então, eu achei esse canal aqui, né? De um cara muito engraçado mesmo. A gente vai assistir aqui um vídeo dele, tá? Vamos assistir esse aqui que é pequenininho. Vocês vão ver que, nesse tipo de vídeo, assim, diferente, a voz deles são diferentes, né? O jeito que o idioma russo soa pra gente, pros nossos ouvidos, sai diferente. Então, isso é uma coisa boa, né? É uma variedade que você pode fazer pra você retomar o seu interesse em estudar. E você sentir aquela vontade de voltar a estudar. Então, vamos lá. Vamos assistir isso aqui pra vocês verem. Vem aqui. Arranca! Seu? Drogena! Ahahah! Sobaaka! 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 Sobaaka, смотрите! Mãe, como temos ele? O Goopnik. O Goopnik! O Goopnik! Hnãe, ae! Prontos e músiai o Goopnik! Mãe, eu sfei. Ele deve ser humilhado! Mira, o Goopnik Lelzinha! Os assumptionos, o amor dosículos. O que fará você vai mostrar seu pai? Não quero mais. Mamãe, eu quero que é pra você. E por que você tem esse universo? Mamãe, eu quero! Não, você vai. Com você, você precisa de seus olhos? Você que é o que? Sim. Má, a prende a minha casa! Escuti-não! Ele é um escurso! Eu vou escober, devido! Acurado, devido. Ok. Então, eu vou lá no loco e vou colocar. Espai que-cabe. Então esse é um tipo de coisa que eu comecei a assistir porque é diferente, tá? Eu tenho outra coisa aqui também muito legal, deixa eu ver aqui. Eu tenho outra coisa aqui. Eu tenho outra coisa aqui. Eu tenho outra coisa aqui. Então eu venho aqui assistir isso aqui porque é diferente, né? É uma coisa... é uma novidade. É uma coisa que eu não costumo fazer, então eu faço de vez em quando pra voltar até aquela vontade. Meu nome é Evelina, eu tenho 16 anos e eu... Então é isso aí, galera. Se vocês estiverem enjoados de estudar, basta você fazer uma coisa que você nunca fez antes no idioma, né? Você assistir um vídeo que você geralmente não assiste, ouvir alguma coisa que você geralmente não ouve e assim por diante, tá? Isso vai voltar, vai trazer a sua motivação de volta. Outra forma de você não enjoar de estudar é você parar de ficar socando um monte de informação no seu cérebro e você praticar um pouco. Então, pra isso, eu uso a rede social russa, né? Que se chama essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é como se fosse um... é o Facebook russo, né? Vê aqui que é parecido, mas eu prefiro o Facebook russo do que o próprio Facebook. Então, lá tem muito russo, tá? Praticamente todo mundo é russo, então todo mundo comenta as fotos em russo e lá você pode praticar com os russos. Também tem um aplicativo chamado Tandem. Esse aplicativo aqui, ó. Ele se escreve dessa forma aqui. Tandem. E é muito bom pra você praticar, né? Lá você pode fazer amigos no idioma que você estiver estudando. Você ajuda a pessoa, a pessoa te ajuda. Então, é muito bom pra você parar um pouco de socar informação e você começar a praticar um pouco, tá? Isso vai te ajudar a não enjoar de estudar. E outra coisa também que eu faço é... Que eu fazia, né? Quando eu tava estudando inglês. Agora eu não posso fazer porque não dá pra fazer porque eu tô estudando russo. Então, existe um jogo chamado Rabu. Rabu Hotel. Vou mostrar pra vocês. Rabu Hotel é um jogo muito famoso, hein? O jogo, ele é mais velho do que o Facebook. Mais velho do que o YouTube também, eu acho. E até hoje ele tá funcionando. Então, esse jogo, galera. Ele é o melhor jogo pra poliglotas que existe. Se você gosta de aprender idiomas, eu vou até entrar aqui pra mostrar pra vocês. Pera aí. Então, pessoal. Esse aqui é o famoso Rabu Hotel. Que eu tô jogando em inglês. Muitos de vocês provavelmente não sabem o que é isso, né? Alguns de vocês, na verdade. Não muitos. Porque o jogo é bem famoso. O jogo é muito bom. Então, esse aqui é um jogo de poliglotas, basicamente. Porque, cara, o jogo é internacional, mano. Você pode falar com as pessoas no idioma que você quiser. Esse aqui... Esse aqui é o hotel internacional, tá? Então, aqui tem muita gente falando inglês. Eu jogo online. Muita gente falando inglês. Vocês estão vendo aqui que tá todo mundo conversando em inglês. Então, eu posso chegar aqui. Eu posso conversar com as pessoas. Esse aqui sou eu. Deixa eu mostrar aqui quem eu sou. Esse aqui... Esse cara aqui sou eu. Esse aqui sou eu. Então... Deixa eu só falar aqui. Falei uma coisa aqui. Só pra o pessoal ficar sabendo. Então... Esse aqui é o Rabu, galera. Você pode fazer amigos, né? Basicamente, o jogo acontece em um hotel. E você vai levar sua vida aqui no hotel, né? Você vai jogar outros jogos dentro do jogo. Que é isso aqui. Você pode conversar com os outros jogadores. Em tempo real, tá? Então, você vai conversar com nativos. Mas, como esse aqui é um... Eu tô no hotel que é internacional. Tem pessoas do mundo inteiro, né? Então, aqui eu tenho amigos da Malásia. Tenho amigos da Polônia. Tenho amigos também da Suécia. Principalmente da Suécia, tá? Tem muita gente da Suécia. Tenho amigos do Canadá, dos Estados Unidos. Da Rússia também tem alguns amigos. Da China, de vez em quando você acha algumas pessoas. Do Brasil, da Espanha. Então, é um hotel internacional, tá? Então, o pessoal aqui, galera... É... É assim. O objetivo do jogo é ser uma rede social e um jogo ao mesmo tempo, tá? Então, você conversa com as pessoas, ó. Então, provavelmente vocês não estão entendendo nada, tá? Mas é isso. Se eu quiser isso aqui, eu posso adicionar essa pessoa como amiga. A gente pode ficar conversando. Praticar inglês. Com os nativos. Se você não quiser conversar com alguém, né? Se você não tiver essa habilidade ainda. Você pode simplesmente ficar lendo a conversa dos outros. Então, tem muita gente que usa... Uma linguagem, assim, de internet, né? Então, você vai aprender muitas abreviações de internet. Tudo isso aí. Deixa eu mudar aqui de sala. Esse aqui, vamos nessa aqui. Então, esse jogo, ele tá disponível em alguns idiomas. Você pode jogar ele em português, né? Sim, onde todo mundo fala português. Eu tô aqui onde todo mundo fala inglês, tá? Então, eu tô jogando o jogo em inglês. Mas você pode jogar ele em português, pode jogar ele em italiano, em francês, espanhol, turquês, finlandês. Turco? Turquês não. É turco, né? É turco e em finlandês. Em alemão também. Ele só não tem em russo, né? É por isso que eu não posso usar ele agora. Mas, na época que eu tava aprendendo inglês, eu usava ele bastante. Até hoje, quando eu quero praticar um pouco do meu inglês, eu venho aqui no jogo e eu começo a jogar. Começo a conversar com meus amigos antigos aqui. Isso aqui tudo são meus amigos. Esses aqui de baixo, ó. Esse cara aqui, por exemplo, ele é russo. Deixa eu falar aqui com ele. Mas aqui você tem que usar o alfabeto russo romanizado, tá? Você não pode falar... Você não pode usar o alfabeto cirílico aqui. Então, aqui, ó. Você pode conversar ali no privado. Pode conversar aqui com todo mundo pra todo mundo ver. Tenho vários amigos aqui que eu fiz, ó. Amigos nativos, tá? Então, é muito bom pra você praticar a sua escrita. A sua habilidade de se comunicar de graça. Então, esse aqui que eu faço, tá? Quando eu tô enjoado de estudar, eu venho aqui dar uma praticada, né? Pra você parar de ficar socando um monte de informação. Você vem aqui no jogo, joga um pouquinho. Não precisa ser esse jogo. Pode ser outro. Mas esse jogo aqui, galera. É genial. O jogo de poliglota, tá? Eu costumo dizer. Então, ó. Se eu fazer um amigo aqui, por exemplo, da Suécia. E eu falar sueco. Nós podemos jogar em sueco, né? Eu posso ligar pra ele. Ele me passa o número dele no WhatsApp. Ou então, o Skype. A gente joga e conversa ao mesmo tempo. Ou então, se ele não puder me passar o número dele. A gente pode conversar digitando, né? Por mensagem de texto. Se o cara for da Alemanha, também posso conversar alemão. Se for da Rússia, a gente conversa em russo. Embora aqui o jogo seja em inglês, tá? Então, esse jogo aqui, galera. É genial. No jogo, você pode ir na praia. Você pode ir onde você quiser. Você pode ir na praia. Você também pode... Criar o seu próprio quarto. Você pode montar o seu negócio. Assim, não vou entrar muito em detalhes. Só você entrar aqui no jogo e você vai ver como ele funciona. Então, foram esses os pontos, né? É assim que eu faço pra não enjoar de estudar russo ou qualquer outro idioma. Então, recapitulando aqui. Pra resumir, você tem que aplicar o conceito de novelty. De novidade, né? De alguma coisa... Você tem que fazer alguma coisa nova. Você tem que adicionar variedades naquilo que você faz. Então, uma coisa que você pode fazer é você variar o que você estuda e como você estuda, tá? Não tem nexo você estudar uma coisa que você não quer estudar. Então, se você estiver estudando algo e você estiver com preguiça de estudar, de você estar enjoado de estudar aquilo, você para de estudar e estuda outra coisa. O importante é estudar. Eu, por exemplo, eu aprendo minhas 20 palavras novas em russo por dia, tá? Então, todo dia eu vou aprender minhas 20 palavras novas. Mas, eu não sei de onde eu vou aprender essas palavras. Quem sabe eu possa aprender essas palavras desse texto aqui. Se eu estiver com preguiça, se eu estiver enjoado de aprender daquele texto, eu posso aprender daqui, ó. Do Tatueba. Ou então, de outro lugar. Aqui do Forvo. Desse site aqui. Não importa de onde eu vou aprender. O importante é aprender. Então, é isso aí. Você também pode mudar o seu método de estudos, né? Você estudar de uma forma diferente. Outra coisa que você pode fazer é você assistir ou ouvir alguma coisa que você geralmente não faz isso, né? Que geralmente você não faria. O que eu faço? Eu busquei por conteúdo de humor. Fui no YouTube, né? Pesquisei ali uns vídeos de humor em russo. Comecei a assistir. A minha vontade voltou. Outra coisa que eu posso fazer é parar de socar um monte de informação e eu praticar um pouco, né? Pra isso, a gente tem aquele site lá. O aplicativo, né? Que é o... Esse aqui. Peraí que tá dando... Tão demais. Esse aplicativo aqui que a gente usa pra fazer amigos e conversar. E também temos... O joguinho aqui que eu apresentei pra vocês, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu sair desse quarto. O joguinho que eu apresentei pra vocês. Vamos ver aqui, ó. Esse aqui é o meu amigo da Rússia, né? Então, essa aí é mais uma maneira. E é isso, galera. Eu espero que vocês não enjoem mais de estudar o idioma que vocês estão estudando. E lembre-se, isso aqui não é escola, tá? Estudar idiomas não é a mesma coisa de estudar matemática, geografia e história. Isso aqui é um idioma. É um idioma vivo. Então, você precisa manter o seu aprendizado vivo também. Então, varie o que você estuda. Varie como você estuda. Varie onde você estuda. Se você estuda sempre no quarto, sai do quarto. Vai estudar na varanda. Vai estudar lá fora. Vai estudar em qualquer outro lugar. Então, mude um pouco ali como você estuda, tá? Se você sempre gosta de assistir vídeos no idioma que você está aprendendo, assista outro tipo de vídeo. Um tipo de vídeo que você geralmente não assistiria. No meu caso, um pouquinho de humor, né? Eu gosto de humor, mas eu não sou muito... Eu não fico... Assim, eu acho meio útil, tá ligado? Acho inútil, na verdade. Então, eu assisto pouco. Mas, quando eu quero retomar aquela minha vontade de aprender russo, eu vou lá e assisto vários vídeos de humor. E a vontade volta, né? Porque é engraçado. Você fica mais animado, aí você volta a estudar. Então, é isso aí, galera. Parem de socar um monte de informação. Vai praticar um pouquinho. Joga um jogo ali no idioma. Porque sua vontade de estudar vai voltar e você vai ficar menos enjoado. Então, é isso aí. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder pra você. E eu tenho aqui pra anunciar pra vocês o nosso desafio Mentalidade de Poliglota. Que é uma série de vídeos gratuitos, né? Quatro vídeos. Onde eu falo em mais detalhes sobre o método que me possibilitou aprender inglês fluente. De forma fluente. Em 11 meses. E também a ter esse resultado de russo que eu tô tendo até agora. Um resultado maravilhoso e muito satisfatório, tá? Então, lá nessa série, eu vou falar pra vocês. Eu vou entrar em mais detalhes nesse método. E vocês vão entender como, de fato, eu aprendo idiomas. Então, tem um link aqui na descrição do vídeo, tá? Só você ler aí que você vai entender. E é gratuito. E é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo.